Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje acordamos aí cedinho pra poder pegar essa atualização fresquinha que saiu no fórum logo por essa manhã e acreditem, não teve nada de legal mano, já botei o zóio aqui logo no começo e não veio a atualização de sistema, então a gente fica chateado né, porque o mês acabou, não tem mais nenhuma quinta-feira eu acredito, na verdade tem, essa não é a última semana do mês então e agora mano, e agora? Não teve nada essa semana, nada de atualização de sistema, mas essa não é a última quinta-feira do mês, então acredito que possa ter alguma coisa ainda chegando, mas não chegou agora, não chegou agora, então é triste, é depressivo, muita gente tá parando de jogar, tá tendo fusões da fusões aí né, nos servidores, isso é legal, eu vi que os servidores 200 e pouco lá tiveram mais uma fusão, então é legal que tá tendo fusão nova, mas ao mesmo tempo é triste porque o jogo não tá evoluindo em termos de sistema e os outros servidores aí tão pegando 5.0 já, então mas vamos sem enrolar muito, eu vou deixar uma gameplayzinha minha passando, porque eu ia deixar a dimensão do Mugo passando de fundo, mas a Mizu-G sumiu e bora pra manutenção, antes de começar aqui vou mandar um abração pra galera lá do servidor 217 que pediram um salve pra mim, então abração pra todo mundo de lá, o Indra também, tamo junto, é nóis rapaziada, então vamos começar? Ah, vamos começar esse bagulho? Então, recrutamento de ninjas limitados, eu demorei um pouquinho pra poder tá fazendo, gravando pra vocês, porque eu tava levantando os valores né, porque tem valores e a gente quer saber os valores dos ninjas, então começando aqui no recrutamento limitado de ninjas, o Roche Edo fez a sua aparição novamente, a Oasis quer trazer os ninjas furikizedos aí pro jogo, mas não sabe como, então colocou ela no pior evento, então tipo, não vão soltar o Roche Edo tão cedo, porque recrutamento de ninjas limitado é um evento muito ruim aí, pra galera que quer pegar ninja ou quer pegar qualquer coisa, a roupinha do ataque na noite vai tá por aqui, então a galera aí que não tem a veste do ataque na noite, não aconselho pegar aqui, já começo assim mano, porque não é legal mano, é um evento que não tem retorno, você abre só a pontuação dele, você não tem nenhum presentinho assim que você abre uma chavinha nesse baú, então não aconselho você gastar nesse evento, mas só pra vocês terem uma noção de quanto que tá cada coisa, ataque na noite vai tá custando 4.900, o Roche Edo vai tá na faixa de 13.040 mais ou menos, vamos dar uma variação aí, de alguns cupons, o Itachi vai tá saindo por 7.000, e o Shisui vai tá saindo por 13.000 e pouquinho também, mesmo o estilinho do Roche mano, vai tá na tela pra vocês. É, grande roleta, tá vindo o Raikage, isso é bem legal e tem fragmento do Jubileu, então a galera que tiver sorte pega Jubileu, os que tiverem mais sorte ainda podem farmar o seu Raikage, muita gente pegou fragmento de Raikage, eu mesmo peguei bastante frag de Raikage já nessa roleta, eu devo tá com uns 30 e poucos, 40 e poucos frag dele, então é legal que o Raikage esteja vindo, gostei muito, prefiro o Raikage do que o Sasuke, porque eu não tenho Raikage, então muito boa mano, a roletinha voltou, e conforme você vai subindo na roleta, tem prêmios, tá ligado? 200 rodadas, tem um frag de Itachi, carai mano, e eu querendo Itachi em Oasis, jogos? Um frag de Itachi, 500 rodadas tem 2, 800 rodadas tem 3 frag de Itachi e magatão arco-íris nas 3 aqui, mas é magatão arco-íris, tipo, prêmio legal, mesmo é Itachi mano, mas é muita rodada pra catar frag de Itachi, tá ligado? Eu sei que a galera não vai tão longe aqui, mas tem uns doidos aqui, tenta pegar ainda o prêmio máximo, mas eu não aconselho, é bem complicado pegar o prêmio máximo dessa roleta. Festival das Flores de Cerejeira, né, aquele evento merda, que a Oasis já deveria chamar de festival da Oasis, cagada de qualidade BR, porque, tipo, eles não sabem o que fazer mais com esse evento, eles ficam mudando o ninjinho ali, tá ligado? Mas já não chega a ser isso o problema. Eu sei que esse evento ajuda quem tá no começo, mas nem quem tá no começo quer ele mais, porque a única coisa boa aqui ultimamente é a poção, então, deviam trocar os prêmios daqui já, já tá bem defasado esse evento, e ele só vem pra encher linguiça, não é mais nada de bom, tá ligado? Nem vale citar ele aqui no vídeo. Loja de aniversário, loja de aniversário é aquela loja da hora, que a gente compra um pacote de caverna, que a gente compra um pacote de amuleto, a gente tem o que mais pra comprar, mano, uma gata marco-íris, merda, tem fragmentos de jiraia, cadê? Fragmentos de jiraia. Então, cara, eu gosto dessa loja pra poder pegar força. Quem tá querendo chave de caverna, os bagulhinhos pra pegar força, é muito boa. De resto, é uma merda. Tipo, não é tão legal. Quem mais tá vindo, mano? Se liga. Loja limitada de pontos, a galera aí que gastar lingote, isso mesmo, gastar lingote, vão poder trocar por prêmiozinhos, os valores também, eu já tenho pra vocês, o caranguejo é 17.600, o minato tá por 16.800, o ningame do gaia 20k, 20k por aí, a shirama tá saindo por 16.800 e o sasuke 40.000 lingotes, mano. Você tá ficando é louco. Pior loja de todo, moleque. É o legal que você vai formando os minato, mas tipo, é só pra quem gasta lingote no evento, daqui é mais a compensação da compensação, tá ligado? Quem joga a fase de história de elite e quem gasta lingote no evento, vão poder, né? Tá trocando na lojinha. Aconselho o minato, só o minato. Mobilização geral. Aqui mora o perigo, mano. Porque tem autos ninjinha aqui, diferenciado, ninjinhas que nunca vieram, como o Jinpachi nunca veio, nunca vi vir em Jinpachi. O Jinpachi, eu poderia falar que é uma merda, poderia, mas ele é um ninja bem forte e a galera que abriu bastante o baú aí e tiver faltando pouco frag do Jinpachi, é interessante colocar ele 4 estrelas, tá ligado? Porém, que pareça, é interessante botar o Jinpachi 4 estrelas. E o Jinpachi vai tá saindo aí por 8.000, mais ou menos, de cupom o lingote. Então, se faltar tipo 20 frag dele, ou 40 frag dele, é interessante, mano. É interessante correr atrás do Jinpachi aqui. Ele é bem top. Ah, e o Gito, né, mano? Que tá como prêmio de ranking de flor. Veio aqui agora com um preço real, né? Com um preço palpável. Ela vai tá mais ou menos uns 13.000 cupons. É interessante, tá no mesmo valor do Roxy, mas o Roxy tá num evento cagado. Ela tá num evento muito bom, que dá pra você pegar coisas grátis e prêmios grátis abrindo. Então, aí o Gito tá interessante. Tá bem interessante, mas eu não vou trocar nem o Gito. Sei lá, caguei. Kizami, Kizami tá aqui também, mas o preço dele é absurdo. Deve estar por volta dos 19k, 18k. Ele é bem caro. Em qualquer evento que ele venha, ele é bem caro. Então, é complicado trocar pelo Kizami. Mas ele não tá num evento ruim. Não tá num evento ruim, mano. O Ridan, o Ridan tá na mesma faixa do Kizami. Só um pouco mais barato. Tá com uns 17.000 e pouquinho. É um ninja que já tá meio defasado no meta. Não vou falar que ele tá bom, tá ligado? Não sei se ele chega a melhorar. Mas não tá tão... Não é legal usar ele por enquanto, não, mano. Tem muito ninjimune rodando por aí. Então o Kizami, tipo, não faz muita diferença num campo de batalha a mais. Como ele fazia antigamente com a galera peladona, mano. E a roupa do Rio em Festa, ela vai tá saindo por 7.000. Ou se você juntar todos os pontos de mobilização, sai por 4.900. Então, será barato você esperar todos os pontos de mobilização. Aí você pega a Rio em Festa. O que mais que tá tendo, mano? Presente de recarga. Aquela roletinha que é legal pra poder recarregar. Porque você cata bastante cupom, né? Tem 4 chances de catar cupom. Mas a gente tá ligado que a maioria das vezes vai cair em polimento e chave. E Itachi Suzano, né, mano? Mais Itachi Suzano. O Azei quer que a galera aí recrute esse ninja. E eu nunca dei sorte em catar ele em roleta, assim. Mas ele vai tá ali, ó. A Dicionade também é absurda. Vai tá lá em cima. Vai ter o prêmio da sorte aqui também, né? E vai ter o teste da arena lá. O teste da arena. Vai tá dando aquele prêmiozinho lá que vocês já estão ligados. E o presente por recarga que quando você compra um dos pacotinhos ali de baixo você tem a chance, né? A possibilidade de catar o prêmio maior da rodada. Então, os eventos que mais, mano? Esse tipo de recrutamento... O que que tem aqui, Fê? Ah, pra poder recrutar ninja nos baús, mano. Mas ele ganha algum prêmio bom? É só incentivo. E não tem baú da GGN. Já adianto, tá ligado? Não tem baú da GGN. Então, é só pra galera que vai gastar em baús que não são da GGN. Aconselho? Não aconselho. Eu prefiro outro. A galera aí que tá tentando subir na maciota no baú da Grande Guerra. É decepção, mano. É lamentações. Mas esse evento já tava pra vir. Então, tipo... Já era esperado, tá ligado? A celebração de estourar balãozinho, né, mano? Pior que eu não tenho os valores dela. Mas, é... Vai ter Hiruzen e Tubirama. Tipo, gaguei, tá ligado? A gente não vai trocar neles. Quem vai jogar aqui, vai trocar o quê? Em refino. Vai pegar uns selamentos. Vai pegar, sei lá, mano. Esse aqui é pacote de Magatama nível 4? Então, troca nela. Agora, a Hiruzen e o Marnitinho ali, mano. O X-Raboxão morto. Você nem vai, tá ligado? A Pesca, que é aquele evento horrível, tá ligado? Nossa, esse evento é uma merda, mano. Esse evento aqui é uma merda. Deixa eu ver. E é retirar prêmio de Lug e faz de história Elite. Cara, não tem nem... E abrir no baú, você cata a rede. Tipo... Cara, esse evento é muito ruim, mano. Mas se você conseguir algum prêmio nele, Ele é comparado com o das estrelas, tá ligado? Das letras. Se você conseguir trocar alguma coisa nele, mano. Troca no selamento. Ou se você precisa de humor, mano. O humor também é interessante. Porque eu não sei quanto de ponto que vai dar isso. Mas vai ser bem zoado. Então, vai no humor. Ou vai no selamento, que é sucesso, molecada. Então, acho que é isso. Já acabou os eventos. Eu aconselho guardar cupom nessa semana. Porque tá bem ruim de evento, tá ligado? As trocas estão bem falhas. E as premiações estão bem bosta. Então, se você quiser guardar cupom, Melhor Semana pra guardar cupom. Infelizmente, não tem nenhum evento legal de guardar cupom. Mas tem um evento melhor de todos, Que é não ter evento. Então, quando não tem evento legal, a gente guarda. Então, tamo junto, rapaziada. Se você quiser fazer recarga, É legal pra fazer, pra poder pegar cupom aqui. Mas pra gastar, não aconselho em nada, tá ligado? É o pior evento de todos pra se gastar. Então, tamo junto. Muito brigadão por terem me acompanhado dessa manhã incrível. De péssimos eventos. Vamos esperar a última semana aí, Porque essa não é a última semana. Então, na última semana a gente volta. É nóis, rapaziada.